Quero fazer um breve comunicado, tendo em vista a eleição do novo presidente da República Federativa do Brasil. E a primeira ideia que quero lançar é exata e precisamente a de que o povo hoje exerceu o seu poder. Aliás, quando se dão as eleições, é o momento adequado para o povo exercitar um poder que é seu. O poder dizer quem é que vai dirigir o país. E isso se deu com toda tranquilidade, com toda harmonia, com toda soberania que o povo soube exercer no dia de hoje. Eu acabei de cumprimentar o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Pude perceber o seu entusiasmo, não só quando conversou comigo, quando agora, quando fez declarações que buscam exatamente a unidade do país. Buscam a pacificação do país. Buscam a harmonia do país. É algo que todos desejam e seguramente eu posso dizer, mais uma vez, testemunhando as palavras do presidente eleito, que ele buscará precisamente isto. Disse também que neste momento, comunico mais uma vez a todos vocês, que a partir de amanhã nós iniciaremos a transição. E na transição, sob o foco físico, evidentemente nós organizamos o Centro Cultural do Banco do Brasil e oferecerei a ele também e a sua equipe a Granja do Torto, se quiser ocupá-la, poderá fazê-lo. A transição já está praticamente formatada, organizada. Disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito. Especialmente no plano econômico, é preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade aquilo que já fizemos, que todos fizeram, a política econômica que prevaleceu no país, além de outras políticas de natureza ambiental, educacional, na saúde. Tenho absoluta convicção, como pude declarar ao presidente eleito, que ele fará, tal como já disse, um governo de muita paz, de muita harmonia, que é o que mais o nosso país necessita. Muito obrigado. Perdão? Ah, eu não dimensionei. Se eu soubesse que você ia fazer essa pergunta, eu marcaria. Não, foi uma coisa, eu liguei imediatamente, tão logo saiu o resultado. Evidentemente que ele estava com muita gente ao lado, não é verdade? De modo que eu também tive a delicadeza de não esticar os assuntos. Agora, vamos esperar esta semana, vamos verificar quais os encontros que se darão. Não é? Perdão? Não, não disse. Não, não informou. Na verdade, eu volto a dizer a vocês, muita gente ao lado dele, aquela natural euforia de quem acabou de vencer as eleições, seria até um pouco indelicato se nós começássemos a fazer perguntas, etc. Perdão? Não, não houve tempo, mas eu confesso a vocês que isto está inteiramente à sua disposição. desta feita, o que for necessário, não só para utilizar os serviços do governo, mas seguramente, como você disse, para garantir a sua segurança. Isso nós faremos, como já temos feito, por meio da Polícia Federal, que tem dado amplo apoio e plena segurança ao candidato, hoje presidente eleito. Feliz, não é? Com a eleição, agradecendo muito o telefonema e, naturalmente, dizendo que o Brasil continuará trabalhando pelo aquilo que eu disse, pela pacificação. Não, não tratei, não tratei nenhum assunto com ele, vocês vão de compreender. Bom, eu, olha, vou dizer a vocês o seguinte, evidentemente, no instante que nós possamos conversar, eu oferecerei a ideia de, eventualmente, podermos ainda fazer tramitar a reforma da Previdência, já que ela está, digamos, formatada, pronta para ser votada nos dois turnos da Câmara e os dois turnos do Senado Federal. Mas também, devo esclarecer, esclareço a todos, que ela só irá adiante, se, evidentemente, tiver o apoio do presidente eleito e da sua equipe. Se isto ocorrer, eu acho que ainda é possível realizá-la neste ano, ou seja, a estrada estará inteiramente asfaltada para o próximo governo. Vai ser a última pergunta, como é que é? Olha, eu acho, é, eu entendo. Eu acho o seguinte, se for modificar demais aquilo que já está pronto para ser votado, evidentemente, não dá tempo. Mas se nós quisermos avançar, e se o presidente eleito quiser avançar na proposta que está já pronta, eu acho que dará tempo, porque teremos praticamente dois meses, quase dois meses pela frente. Então, uma boa noite a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.